Como tirar mancha de fezes de boi da roupa? Estava trabalhando com esterco e acabou sujando a roupa ou chapéu? Ou as luvas que mexe no esterco estão imundas e não tem ideia do que fazer? Daremos algumas dicas que poderão ajudar quando for tentar limpar. Sempre teste os produtos em local escondido da roupa, para ter certeza que não estragará ela de vez. Dicas para tirar mancha de fezes de boi da roupa. Se você tiver como comprar, compre detergente para limpeza pesada. Ou detergente enzimático. Encharque bem a roupa com água corrente da bica. Depois lave com água morna e o detergente específico. Enxague e repita a lavagem com este detergente, esfregando a roupa de tempos em tempos. É importante repetir algumas vezes a lavagem, pois assim o detergente vai impregnando nas fibras do tecido e removendo os resíduos de fezes. Se a mancha de esterco não sair, misture um quarto de colher de chá de detergente comum com um quarto de xícara de água morna. Aplique bem em cima do local. Enxague. Se não saiu, aplique um quarto de xícara de água oxigenada 3% com uma colher de sopa de amônia. Tenha cuidado com a amônia com a roupa, pois dependendo do tipo de tecido pode estragar. Nunca misture amônia e água sanitária, pois o gás liberado é tóxico. Coloque a roupa dentro de um saco durante a noite toda. Depois lave normalmente. Outra dica é usar removedor de mancha tipo Podero 2 ou Oxi Action, compre de acordo com o tipo de roupa, colorida ou branca. Deixe de molho como recomendado no rótulo do produto, tem que ficar o tempo recomendado. Não coloque na máquina de secar até ter certeza que conseguiu tirar, senão a mancha se torna permanente. Se uma dica não der certo de primeira, coloque novamente de molho até sair.